Estamos no bar dentro de São Januário, o restaurante de São Januário E o torcedor, qual o seu nome? Francisco Carvalho Francisco, você é o típico torcedor vascaíno, primeiro pelo bigodinho, né? Bigode, bigode é tradicional, não é isso? Agora o torcedor vascaíno tem um grito de guerra, né? Claro Atenção vascaínos, é o Vasco tudo ou nada? Tudo ou nada Então como é que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo dar a fusaca? Vasco, Vasco, Vasco! Parabéns, parabéns Só dançando o Vasco, tem campeão Jornando o Barão Meu caldeirão Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns